Mamãe, tô piando, mamãezinha, tô piando, mamãe tá ensinando ele a comer, olha só, menino. O dois nenenzinhos de mamãe que nasceu, olha só, o dois nenenzinhos de mamãe. Tô ensinando eles a comer, ó, eles tão comendo, aprendendo a comer, ai, ai, ai. Coisa bonitinha, olha, gente, olha aí que eu tô mostrando pra vocês. Olha como as coisas tão boas pra esse ano, né? Uma ninhada de ovo, uma chocadeira cheia de ovo, saiu dois pintinhos. Olha só, terceira ninhada que eu tô perdendo, terceira chocadeira que eu tô perdendo, né? Os ovos, já foi pra mais de 60 ovos que eu perdi esse ano. Aí nasceu agora só essas duas menininhas aqui, ó. São duas fofolinhas da mamãe, mamãe tá ensinando ela a comer, tá vendo? Tá vendo que eu nasci um ontem e outro hoje? Nasceu todos dois ontem. Mentira, mamãe, nasceu um hoje. Mamãe, eu sou o mais velho ali, ó, que eu nasci ontem, essa outra que nasceu hoje. Então, assim, nós estamos perdendo de comer com mamãe, viu? Olha aí que coisas mais fofas, que não dão dor de cabeça, né? Que gostou da gente lidar com eles, olha só. Ai, 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 mamãezinha. Mamãe, tem que ser eles comer, filho de chocadeira é assim mesmo, viu? Tem que ser eles comer, ó. Bota a ração na tampinha, a aguinha no outro e vai ensinar eles a comer e beber água. Depois eles aprendem sozinhos o resto, tá bom? Beijo pra vocês, ó. Olha aí meus filhos de Natal, meu presente de Natal, duas meninas. Tchau. Tchau.